O que são verbos e qual a sua estrutura? Olá, tudo bem? Tudo tranquilo? Como é que você está? Espero que seja tudo ok. Hoje nós vamos fazer uma revisão sobre os verbos. A nossa aula está dividida, portanto, em duas partes, ou vai procurar responder a duas perguntas. A primeira, o que são verbos, e a segunda, a qual a sua estrutura? Então já prepara esse material de trabalho, pega seu lápis, sua caneta, sua borracha, seu caderno, seu livro didático, vê aí a iluminação, o ambiente, está tudo ok. Se precisa fazer alguma coisa ainda, preparar, você dá uma pausa rapidinho, vai lá, busca, e você dá o play de novo para nós continuarmos. Ok? Então vamos lá, vamos começar primeiro definindo o que é o verbo. O verbo faz parte das dez classes de palavras. Lembra? Substantivo, adjetivo, pronome, numeral, artigo, preposição, conjunção, interjeção. O verbo é uma dessas dez classes de palavras. Portanto, o verbo está dentro do estudo da morpologia da língua portuguesa. Agora que nós já sabemos qual é a parte dentro da gramática, que o verbo se encaixa, vamos para a definição. O que são os verbos? Essa é a primeira pergunta que nós vamos responder. Vamos, então, relembrar aí. O que são os verbos? Ora, os verbos são uma classe de palavras que indicam. Olha só, você pode anotar aí. O verbo indica o quê? Indicação. Por exemplo, revisar. A palavra revisar é um verbo. É o que nós estamos fazendo agora. Nós estamos revisando o conteúdo. Então, eu vou colocar aqui já, revisar. Revisar. O verbo indica também estado ou característica. Estado ou característica. E, é claro, o verbo indica também fenômeno. E aqui eu me refiro a fenômenos da natureza. Fenômeno. Então, ação, estado ou característica e fenômeno. Por exemplo, para o segundo caso, estado ou característica. Podemos colocar a palavra refletir. O processo mental. E aqui, nevar. Vem que aqui, onde eu estou, o sol é quente aqui. Olha a expressão. A expressão idiomática. O sol é quente. Mas, voltando aqui, aqui está, então, a definição de verbos. Ação, estado, característica e fenômeno. Agora, há uma outra definição, que é parecida com esta daqui atrás, sobre verbos, que é dada pelo professor Celso Ferraresi Jr. A definição dele também é bem legal e bem interessante para nós irmos para a segunda parte da nossa aula. que é responder qual é a forma, isto é, quais são as partes, a estrutura do verbo. O professor Celso Ferraresi diz o seguinte, o verbo é a única classe de palavras que se flexiona, isto é, se modifica, se altera, para indicar modificações em relação ao tempo. Só para nós entendermos bem aqui, vamos pegar a palavra-chave aqui da definição do professor Celso Ferraresi. Verbo, classe de palavras que se flexiona para indicar alterações em relação ao tempo. Ora, de maneira básica, nós temos três, melhor dizendo, três tempos, opa, três tempos básicos, que são quais? O passado, passado, o presente e, é claro, o futuro. Passado, o presente e o futuro. São as três dimensões básicas do tempo, ou os três tempos básicos, vamos usar assim. Para nós entendermos como isto funciona, vamos pegar como exemplo o verbo revisar. Isso já vai nos conduzir para a segunda parte da aula ou a resposta, a segunda pergunta, qual é a estrutura do verbo. Bem, eu vou usar aqui sempre a primeira pessoa do indicativo eu. Então, eu vou colocar assim, passado. Eu revisei. Vou usar o verbo revisar como exemplo. Eu revisei. Presente. Agora. Eu reviso. E futuro. Eu... Responde aí comigo. Exatamente. Eu revisarei. Então, perceba que o verbo revisar, ele sofreu flexões, alterações na sua terminação, nas letras finazinhas ali, para indicar mudanças em relação ao tempo. Olha lá, observa aqui comigo. Revisei. Revisou. Revisarei. Percebeu? Olha aqui de novo. A parte do verbo que não se alterou, eu vou marcar ela aqui com a cor preta aqui do pincel, aliás, azul. A parte que não se alterou, ela contém o significado básico do verbo. É o que nós chamamos de radical. Vou colocar bem aqui a palavra radical. E essa parte que se alterou, olha aqui, ó, revisei, olha aqui o ei, reviso, ó, e revisarei, ela vai ser chamada de terminação. Terminação. Então, aqui nós temos uma parte bem básica, introdutória, da estrutura do verbo, ou das partes do verbo. Uma é o radical, que contém o significado básico, o verbo, e a terminação, que é onde estão indicadas as flexões do verbo. Ele se flexionou para indicar as três dimensões aqui do tempo, no nosso exemplo. Até aí tudo bem? Então, tem uma definição de verbo e tem aqui uma explicação sobre a estrutura básica do verbo. Ele tem radical e tem terminação. Usamos como exemplo o verbo revisar. Agora, tem alguns detalhes em relação a essa parte aqui da terminação. E se você estiver, por exemplo, estudando a partir do sétimo ano do ensino fundamental, tem alguns detalhezinhos. Deixa eu pegar aqui a minha outra lousa para mostrar para vocês. Em alguma parte do seu livro didático vão aparecer esses termos aqui. Logal temática, que são a, e, 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 e as desinências. As desinências é o mesmo que terminação. Nós temos as desinências modo temporal e número pessoal. Essa parte aqui nós vamos ver com mais detalhes em uma outra aula. Ok? Então, já sabe que isso daqui nós vamos ver em uma aula posterior. O que eu quero mostrar ainda para vocês aqui, em relação à estrutura do verbo, é uma outra coisa. que tem a ver com a fricção. Ou o que a gente chamava, ou o que a gente chama, melhor dizendo, de conjugação dos verbos. Então, essa parte aqui, logo ao temática e desinências, que tem a ver com a terminação, os detalhes da terminação nós vamos ver em outra aula. Vamos, agora, por enquanto, ficar com uma parte do nome, dessas terminações, de maneira mais introdutória, olhando para o que nós chamamos de conjugação verbal, que é propriamente a flexão do verbo. Então, eu vou apagar aqui rapidamente e vou usar novamente o verbo revisar, que é o que nós estamos fazendo agora, revisando, ouvindo, talvez anotando ou digitando, para nós relembrarmos estes conceitos básicos relacionados agora ao que a gente pode chamar de estrutura, os pedaços que formam o verbo. Deixa eu pegar aqui o meu apagador. Ok, está aqui. Isso daqui, você, essa atividade que eu vou mostrar agora para você, você talvez já tenha feito aí na sua escola. Os seus pais fizeram muito, eu fiz muito. Vamos começar assim. As partes do verbo, nós já vimos que tem o radical e nós temos a terminação. E a terminação tem ali a voga temática e as desinências. O que eu quero mostrar para vocês agora é exemplificar essa parte das terminações, das flexões, a partir da conjugação do verbo revisar. Então, o que nós temos? Eu vou colocar aqui pessoa. Eu vou colocar aqui o verbo que a gente vai conjugar, que nós vamos conjugar, que neste caso vai ser o verbo revisar. Nós vamos conjugar o verbo no tempo presente. Presente. E no modo indicativo. A gente coloca aqui, modo indicativo. Só para nós relembrarmos, tá bom? Então, vamos pegar aqui o verbo. Nós temos o eu, o tu, o ele ou o ela. Ele está aqui. O nós, o vós. A gente nem usa mais vós, né? Mas você ainda vai ver em alguns textos aí. E eles ou elas. Nós dizemos que aqui nós temos a primeira. Deixa eu usar aqui o pincel de cor vermelha para demarcar legal. Tem a primeira, a segunda e a terceira pessoas. E aqui repete. Primeira, segunda, terceira pessoa. Do quê? Singular. E plural. Então, aqui, pessoa. Primeira pessoa do singular. Eu. Segunda pessoa do singular. Tu. Aqui nós temos os pronomes. Terceira pessoa do singular. Ele ou ela. Primeira pessoa do plural. Nós. Segunda pessoa do plural. Vós. E terceira pessoa do plural. Eles ou elas. Singular e plural. Referência ao número. Então, número e pessoa são partes do verbo. São aquela parte ali da terminação verbal que a gente vai ver com mais detalhes em outra aula. Agora, vamos conjugar o verbo terminar no presente do indicativo. Nós já vimos que, em relação à estrutura do verbo, ele tem o quê? Ele tem o radical. Olha aqui o radical. Neste caso aqui, você tem o verbo regular, o radical é o mesmo. E nós temos, é claro, a terminação. Aqui, deixa eu marcar. Radical e terminação. Então, essa é a estrutura básica do verbo. Como é que essa estrutura básica, ela ajuda a entender essas flexões do verbo? Olha, em relação ao modo do verbo, nós temos dois modos básicos. Nós temos o modo indicativo, que é aqui no nosso exemplo. Indicativo da ideia de certeza, por exemplo. E nós temos o modo subjuntivo. Modo subjuntivo, possibilidade, hipótese. Alguns gramáticos não consideram o interativo como um modo verbal. Mas a gente vai ver isso mais lá para frente. Tá bom? Esse é o modo. Agora, o tempo. O tempo do verbo, nós temos o presente, que é o que nós fizemos agora. E nós temos o pretérito perfeito. É pretérito perfeito. A gente vai ver com detalhes em uma outra aula. Nós temos o pretérito imperfeito. O pretérito mais que perfeito. Nós temos o futuro do presente. E nós temos o futuro do pretérito. Esses são os seis tempos verbais. A gente vai entender por que são seis tempos, né? Então, nós temos o modo e o tempo. E as pessoas e números, você já viu aqui. Se precisar, você volta o vídeo, confere aí tudinho. Vê aqui direitinho. Veja também a postura que eu anexei a esta videoaula. E na próxima aula, nós vamos ver mais detalhes sobre as desinências e os tempos verbais. Ok? Então, fica com Deus e até a próxima aula. Transcrição e Legendas Pedro Negri